Olha, isso aqui é muito legal, hein, meu? Qual filme, Frágio, que você aí indica com o tema de dinheiro? Isso aí é muito bom, tá? Tem um filme brasileiro muito bacana, chamado o quê? Pra você, principalmente, conhecer o mercado brasileiro, tá? Como é que ele foi feito, como é que não foi, como é que houve as transições aí, principalmente da nossa moeda. O Plano Real. Esse aí é muito legal. Fica a dica pra você.